O jovem de 20 anos foi espancado no dia 16 de abril e dois, dois dias não, alguns dias na verdade depois, ele acabou morrendo. A família alega negligência médica e pede por justiça, porque segundo a família, esse jovem, ele teria sido espancado por algumas pessoas. Há suspeita de que seriam traficantes, pessoas envolvidas com droga, enfim. Ele foi espancado, segundo a mãe do garoto, ela tem sete filhos, né, que está vivendo essa dor e esse luto. Ela socorreu o filho, conseguiu levar para o hospital, disse que o filho chegou lá todo machucado, apanhou nas costas, na cabeça, nos braços, nas pernas, tomou um cacete violento. Foi para o hospital, disse que o médico receitou uma medicação e mandou de volta para casa. Poucos dias depois, esse jovem morreu. E a família agora suspeita de que o atendimento não teria sido como deveria. E que por conta dessa negligência médica, uma suposta negligência médica, esse jovem teria morrido. Claro que a família agora está pedindo por justiça para que o caso seja investigado. Vamos acompanhar 11h23 na tela do BORMS. Moradora do portal Caiobá há mais de 30 anos, dona Maria Solange perdeu um dos sete filhos no último fim de semana. Ela conta que o jovem de 20 anos foi espancado na madrugada do dia 16, próximo à residência, quando saiu da casa da irmã que fica no Celina Jalade, bairro vizinho. Ele chegou duas horas da manhã em casa com a face dele toda deformada. Aí quando foi cinco horas da manhã eu levei ele no Copa Vila, lá ele tomou um confrenato, tomou uma injeção e eu trouxe ele embora para casa. E ele ficou, foi continuando piorando, piorando. Aí quando foi à noite eu peguei e levei ele lá no Lebron. Nós fomos para Santa Casa. Quando eu cheguei lá dentro o médico já estava falando para ele, que falou para ele assim, para o meu filho, que ele ia fazer o exame do olho e ele estava liberado para ir embora. Aí ele fez o exame do olho, quando foi 10 horas da manhã eu trouxe ele embora para casa, isso já era no sábado. Aí eu trouxe ele para casa, ele não me orava, só piorando, pedindo, ele já não estava mais enxergando. Aí eu falei assim, para a minha irmã que me levou lá no Rosa. Quando nós chegamos lá no Rosa, só deu tempo deles entubar e aí me perdi, meu filho. Quem fez eu não sei, mas eu quero justiça, eu quero justiça de Deus e a justiça do homem. Porque meu filho não merecia aquela maldade. De acordo com a irmã, mesmo com as costelas quebradas e vários hematomas, o jovem foi liberado pelo hospital. Há seis costelas quebradas, o braço, a face dele, o nariz, aqui a parte do rosto dele todinho, esse aqui, o maxilar dele, estava tudo quebrado, tudo. Furou o pulmão, ele começou a ficar com falta de ar, foi quando ele entrou no Rosa. Já entrou no Rosa sendo entubado, deu traumatismo craniano, deu sangramento no cérebro, duas paradas cardíacas, tentaram reanimar, mas infelizmente não conseguiram, né? Que foi a óbito. Nessa tomografia diz que constava que ele não tinha nada, então o médico já tinha dado alta para ele. E aí ele veio embora, dez horas. Quando foi à noite, ele começou a piorar, ele ficou gelado em cima da cama, ele ficou inchado, ele ficou roxo. Quando chegou no Rosa lá, ele já chegou, já direto sendo entubado. Aí a médica já chegou e falou para a minha mãe, ó, ele está entre a vida e a morte. A família ainda não sabe a causa da agressão sofrida pelo jovem. Relatos de moradores é de que o espancamento partiu de traficantes. A irmã pede por justiça. A gente não sabe, a gente está procurando câmeras, essas coisas, para ver, para confirmar quem foi os autores, né? Porque a gente sabe que foi homens, a gente sabe, mas quem foi a gente não sabe ainda. Então a gente está procurando câmeras, procurando quem viu, quem não viu, para poder ajudar a gente, para poder identificar os autores, né? A vice-presidente do bairro foi quem pediu a reportagem, após se solidarizar com a dor da família. O objetivo é que o poder público venha olhar para o nosso bairro com mais vontade, né? Venha estar nos apoiando, né? E pedir à justiça que eles venham fazer justiça pelo Daniel. Olha, eu imagino, tento, na verdade, imaginar a dor desta mãe, que perdeu o seu filho. Ele foi violentamente espancado, segundo relatos da família, né? Segundo relatos da própria família. Ele estava com tudo quebrado, costela, enfim. Ficou bastante machucado. Precisa identificar os responsáveis por essa agressão o mais rápido possível. A polícia tem o seu trabalho de inteligência, competentíssima a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A gente sabe do trabalho sério que a polícia realiza aqui no Estado. E eu tenho certeza que a polícia vai conseguir identificar os responsáveis por essa agressão. Porque essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram. Por mais que ele possa ter, talvez, se envolvido com quem não deveria, não sei, não sei. Isso pode ter acontecido? Pode. Agora, a polícia certamente vai fazer o seu trabalho. A gente se solidariza com os familiares, com a dor desta mãe, desta família, dos amigos desse jovem. E também a nossa equipe se coloca à disposição, aguardando um posicionamento do hospital. E está até da equipe médica que atendeu ele ali, para identificar o que teria acontecido. Se foi diagnosticado alguma coisa, quais os exames foram feitos. Porque se houve, de fato, uma negligência, isso precisa ser investigado. E, claro, abrir uma ação, enfim. E aí a justiça vai encaminhar. A gente segue acompanhando o caso, a gente segue à disposição, aguardando até uma nota aí das partes envolvidas, como sempre fazemos aqui de forma muito responsável, democrática. Mas a gente se coloca no lugar desta família também, que com certeza está sofrendo muito com a dor deste adolescente.